E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero trazer análises e sugestões de apostas para dois confrontos que nós temos nesse domingão Oeste contra Cruzeiro e também Sampaio Corrêa contra Botafogo, beleza? E antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações Porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá para o confronto aqui, o primeiro que acontece hoje é às 16 horas, o Oeste enfrentando o Cruzeiro As duas equipes vêm de derrotas para esse confronto e o Oeste um pouquinho mais, já tem ali 5 derrotas seguidas o time do Oeste Enquanto que o Cruzeiro perdeu a última para o Sampaio, perdeu a penúltima para o Cuiabá também no finalzinho E a necessidade de vencer do time do Cruzeiro agora nunca foi tão alta, se a gente pega aqui a tabela de classificação O penúltimo colocado o time do Cruzeiro e o último colocado o Oeste Então acho que agora chegou a oportunidade do Cruzeiro poder vencer e quem sabe engatar uma sequência de bons jogos Os próximos jogos do Cruzeiro são bem favoráveis, estava analisando ali, o Cruzeiro pega Guarani, daqui a pouco pega o Botafogo Essas equipes que estão mais abaixo aqui na tabela de classificação, tem o Figueirense também Então a tendência é que o Cruzeiro comece a jogar mais bola Mas tem que melhorar muito dentro de campo, se jogar igual jogou contra o Sampaio A tendência é que tenha dificuldades até contra o Oeste, que é a pior equipe desse campeonato Então nós temos aqui no meu ponto de vista a linha justa para esse jogo Eu coloquei o menos 0,5 que o mercado está oferecendo para essa partida Então a sugestão que eu deixo de aposta para vocês é apostar no ao vivo Menos 0,25 a favor do Cruzeiro Então esperar essa cotação subir mais um pouquinho para poder colocar a aposta Beleza? Essa é a minha primeira sugestão de aposta No outro jogo, à noite, às 20h30, nós temos o Sampaio Corrêa contra o Botafogo O Sampaio foi o mesmo que venceu o Cruzeiro jogando fora de casa na última partida O Sampaio, pela primeira vez no campeonato, saiu da zona de rebaixamento E é importante lembrar que o Sampaio tem três jogos a menos aqui Por conta dos jogos que foram adiados por conta de Covid-19 E até a final do Maranhense, que o Sampaio acabou se tornando campeão Então vamos ver o Sampaio subindo mais uma vez aqui na tabela Acredito muito nisso Do lado do Botafogo, nós temos uma equipe limitada Mas que deu uma acordada nos últimos dois jogos contra o Oeste E contra o Paraná Conseguiu fazer seis pontos, mas perdeu a última contra a Chapecoense Agora o jogo contra o Botafogo, contra o Sampaio vai ser um jogo mais complicado Eu vejo um duelo bem equilibrado aí entre essas duas equipes Principalmente porque o Sampaio vem de uma sequência desgastante de jogos E também tem desfalque aí pra essa partida O Sampaio tem o Luiz Gustavo suspenso e o Gustavo Ramos ali Que tá se recuperando de uma lesão muscular Então o Luiz Gustavo é titular, levou o terceiro cartão amarelo na última partida E por isso tá de fora O lateral direito do Sampaio Então no meu ponto de vista, cara, isso equilibra um pouco as coisas E faz com que o duelo seja bem equilibrado No meu ponto de vista, tem a tendência pra empate aí, né? Vocês gostam muito de saber minhas opiniões sobre empates Então esse é um jogo que tem muita cara de empate Se o mercado oferecesse uma linha positiva pra algum dos lados O mais 0,25 pro Sampaio ou até o mais 0,25 pro Botafogo Eu faria uma aposta aí porque tem grande chance de ser ganha Beleza? Então é isso Essas são minhas duas sugestões de aposta aqui pra vocês Se ainda não tem conta, não é o link pra ficar achata na descrição Se ainda não faz parte do meu canal do Telegram Entra aí, o link tá na descrição também E acessa meu site, sidefredes.net Pra conferir outras análises e também um curso gratuito Que tá lá disponível pra vocês Tamo junto, qualquer dúvida ou sugestão deixe nos comentários Lembra-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos apostadores E até o próximo vídeo